Round 1 O meu tem queijo O meu tem sete especiarias O meu também Só que com queijo Tá, já entendi O que? Que o meu tem queijo Mas eu venci porque eu comi tudo primeiro Ih, mosquei E pra acompanhar meu berute eu peço um suco Segundo round é isso que eu tô entendendo Maracujá sempre foi melhor que morango Ih, rapaz Mas nisso aqui você não é melhor que anão Com sírio e recheio de carne Sete especiarias árabes originais É hoje que o gurizinho vai comer poeira Ou melhor comer arás até não aguentar mais, sacou? Com almoçar ela é bom demais No almoço, no lanche, da tarde ou no jantar Habibis pode descer mais dois pra essa mesa Que a borboleta e o coração tão amassando os arais É, irmão Tempo que a gente ficar brigando Discutindo Isso aí, né, mano? Tá ligado? Se eu te der metadinha do meu araiz E você me der metadinha do seu Os dois comeu Lá ele Que lindo Mas pelo que eu lembro Você ia trazer sua mãe pra comer, não era não? Ah, é verdade Mas se eu trouxer minha mãe Você tem que trazer a sua Aí vem as duas mães Mano, a última vez que a gente tentou entrar com as nossas E aí vem as duas mães